O que que eu acho mais é isso, o meu olho bate, hoje eu não acho, vou te misturar Repetir a finalidade aqui, chegar pra lá, que eu não peço, não fico, é semanal Se vive triste, tu vai cantar, a gente acabou pra mim, a gente já dá valeu Oito, seis, sete anos, eu tô tendo a calma, eu não vou ter que ir pra palma Mas é uma forma de vencer a casa do time, se não fosse um assunto, vira casa de polícia Eu já sabia, me acreditaram, se percifer em si, vamosabilir Ouzio do central, já sabiam, chapéu, eu já sabia E API estaria, me arrepינה, se suma muito, vem Existir para a glória, o boleto do Macklin, chabadada, me Сentang